Salve nação cruzmaltina, fique ligado nas notícias mais importantes do Vasco da Gama. Aposta do Vasco, Paulinho inicia processo de transição e pode pintar no profissional em 2023. Promessa da base, lateral direto de 17 anos vem treinando com o time de Maurício Barbieri nesta semana. A primeira semana da pré-temporada do Vasco no CT Moacir Barbosa seguiu a receita do que deu certo em 2022, o processo de transição base profissional. Na última terça-feira, o jovem Paulinho se juntou ao elenco de cima, ainda em formação, e treinou sob o comando de Maurício Barbieri. O lateral direito de apenas 17 anos é uma das principais promessas das categorias de base e, ao longo da última temporada, o Vasco já havia cogitado iniciá-lo no processo de transição, como aconteceu com o lateral esquerdo Julião e com o atacante Eric Marcos. Paulinho inclusive foi citado pelo diretor Paulo Brax em entrevista coletiva na semana passada. Ele é uma aposta do clube e foi um dos destaques da Copa do Brasil Sub-17 neste ano. Em 2022, o processo liderado pelo gerente Carlos Brasil, que estava no profissional e voltou à base, rendeu bons resultados. Andrei Santos, Marlon Gomes e Guinaldo são exemplos do sucesso, os três passaram pela transição, ficaram no profissional e se consolidaram como titulares na Série B. No caso de Paulinho, a intenção é que ele vivencie o ambiente do futebol profissional ao longo do próximo ano, mas por ora o processo será gradual. Ele vem participando dos treinos nessa semana, mas a qualquer momento pode retornar ao Sub-20. A tendência, no entanto, é que o jogador ganhe espaço, já que hoje, Gabriel Dias é o único lateral direito no elenco do Vasco. O clube busca no mercado aumentar as opções para o setor. O projeto de transição elaborado pelo Vasco foi adaptado do trabalho feito pelo River Plate na Argentina. A ideia é inserir os garotos no dia-a-dia do profissional sem integrá-los definitivamente para tirar o peso da mudança de nível. No clube desde 2014, Paulinho é um dos principais jogadores da base do Vasco e, mesmo com 17 anos, já vinha sendo utilizado pelo Sub-20 desde 2021. O jovem natural de Tefé, no interior do Amazonas veio para o Rio de Janeiro aos 8 anos, depois de ter sido selecionado em uma peneira. Paulinho foi campeão carioca Sub-17, vice-brasileiro e vice da Copa do Brasil da categoria. Assim como os colegas mais promissores, já tem passagens pelas seleções de base. No ano passado, o lateral assinou seu primeiro contrato profissional com o Vasco, válido até agosto de 2024. E aí torcedor Cruz Maltino, você já conhecia o Paulinho, será se ele vai se sair bem no elenco para 2023? Se inscreva no canal e deixe seu comentário, a qualquer momento voltamos com mais informações do Cruz Maltino. Obrigado!